Queridos internautas, estamos se aproximando para o ano novo. Eu quero lhe fazer uma pergunta a todos que me ouvem agora. Será que todos vocês estão preparados para dar o livro de 2018 para o nosso Deus e seus santos? Para que iniciar o ano de 2019, ele devolva para cada um o livro de 2019. Mas sabemos que na trajetória deste ano de 2018, muitos estão com algumas páginas azuradas, algum rascunho. Será que em cada página está escrita em três palavras que o Filho de Deus tanto nos pedia, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo? Perdão, amor e união. Será que vocês estão colocando em prática estes belos exemplos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo? Examine a sua consciência e coloque em prática o que estes santos nos ensinaram.